Encontrei uma doura de salgado de cheddar com bacon. Será que é gostoso? Uou! Nossa, tá muito bonito! Olhem como é lindo! Gente, eu espero que seja gostoso porque ele tá muito bonito, tá cheio de cheddar e com muito bacon. Hum! Será que é gostoso? Bom, pessoal, então é salgado, o donut também, e aí o cheddar com bacon, tipo, super combina cheddar com bacon. E essa massa aqui, salgada, ela tá muito boa. Muito, muito saboroso, gostei. Tchau!